Olha, agora você verá um prato que vai te dar água na boca. Você que ainda não almoçou, o próprio nome já diz, Delícias na Sombra. Esse prato fez o maior sucesso e lotou o barroco mineiro em mais uma noite de Prato da Casa. Um prato que despertou muita curiosidade pela beleza e criatividade. O Delícias na Sombra foi o nome escolhido para o filé de tilápia com molho especial de mostarda, queijo gratinado e uma linda arvorezinha de torrada. Além disso tudo, um toque especial com a geleia de hortelã. Foi em busca dessa novidade que este casal veio experimentar. Eles pegaram tipo um molho que parece um molho branco que serve para a massa e colocou, incrementou o peixe. Então eu gostei muito. Aprovado. Aprovado. É um prato mais light, que é um peixe ao molho branco. Muito gostoso também, bem levinho, para o pessoal aproveitar e comer. Este prato demora cerca de 20 minutos para ficar pronto. Para esta noite, a expectativa era de vender cerca de 250 unidades. O bar ficou cheio e os clientes aprovaram a delícia. Aprovado? Aprovado. Parece ganhar? Eu não sei porque eu não provei os outros ainda. Vai provar? Esperem pelo menos mais alguns. E lá estavam eles, os jurados. Eles se prepararam muito para avaliar cada detalhe. E não pense que essa é uma tarefa fácil. É uma missão difícil, mas muito saborosa, muito gostoso. Assim, a gente prova muitos pratos, cada um com seu sabor diferente. Todos têm uma surpresa agradável sempre. Os jurados fazem a mesma avaliação que a população faz. Porém, os jurados fazem mais criteriosamente. Eles vão mais a finco mesmo no que é, no que tange a especificar as diferenças de cada bar. Então, os jurados avaliam a qualidade da cerveja no quesito temperatura, do prato, na qualidade do prato, o atendimento, o garçom e a higiene. Só que aí, dentro de cada quesito desse, a população dá só o voto. Os jurados não, eles avaliam profundamente. Cada bar usa uma forma diferente e criativa para atrair os clientes. Aqui no Barroco Mineiro, além da música ao vivo, pratos deliciosos, tem ainda uma árvore que premia os clientes que experimentarem o prato da casa. A pequena Manoela deu sorte ao pai, quando estourou um dos balões na árvore. Gostei da brincadeira, as meninas acabam divertindo também, né? E saí premiada ainda. Gostou de participar da brincadeira? Sim. Foi sortuda? Uhum. E quem disse que é só no final de semana que pode? Música, comida boa e muita distração. Esta foi mais uma noite especial com o prato da casa. Música, comida boa e muita distância.